A Apple apresenta o novo MacBook Pro e o novo iMac com 5K. Tim Cook fala ainda da possibilidade de vermos o Apple Watch nas lojas e a Motorola quem sabe estará a trabalhar num Windows Phone, mas será mesmo? O meu nome é Filipe Alvesen, 4G News.pt, um da tecnologia falada em português. Este aqui é o teu diário, o diário da 4G News. Comecemos com notícias interessantes, mas antes disso lembro-se, se não é subscrito, subscreve aqui o nosso canal, mesmo aqui ao lado do botão do gosto, se é que me faça entender. Por isso, comecemos com notícias interessantes. A Apple apresentou ontem um novo iMac de 27 polegadas, 5K Retina Display e também o novo MacBook Pro de 15 polegadas, com a possibilidade de ter o trackpad em Force Touch. É também interessante realmente vermos aqui a evolução do Force Touch para o MacBook Pro, principalmente porque o MacBook Pro é o portátil mais trabalhado e mais conseguido da Apple. Por isso, é realmente interessante vermos o Apple investir nessa tecnologia. Ainda não vimos o Type-C, a entrada Type-C, mas qualquer das formas não numerará muito. Para todas as especificações destes novos computadores, link na descrição. Continuando com a Apple, Tim Cook referiu numa das visitas à China que o Apple Watch estaria pronto para ser comprado numa loja em meados de Junho. Segundo, a Apple, este Apple Watch é apenas possível ser comprado via online. Se fores a uma loja, a Apple não tens a possibilidade de comprar. Tens a possibilidade de ver o relógio, tens a possibilidade de trabalhar no relógio, tudo, mas é uma coisa que mais parece morir e avisaria. No entanto, não tens a possibilidade de o comprar. As coisas vão mudar e o Tim Cook disse que isto também estaria perto do mar. Tanto isso como o Apple Pay na China. Por isso, vamos ficar atentos. Falando agora da Xiaomi e da Xiaomi Mi Note Pro, que tem vindo com alguns problemas com o Snapdragon 810, segundo estes novos rumores, o sucessor do Mi Note Pro poderá contar com o Helio X20, processador da MediaTek 10 cores, em vez de um processador da Snapdragon, ou da Qualcomm, neste caso. Vemos então uma Xiaomi que também caiu em rumores que eles poderiam estar a trabalhar nos seus próprios processadores a irem, e estes rumores apontam que eles estão a ir novamente para a MediaTek. A MediaTek está a crescer no mercado e Qualcomm a ficar um bocadinho para trás, mas vamos ficar atento a saber o que é que isto e esta história nos vai trazer. Se gostas da Gama Note, garantidamente vais querer conhecer este concept. O Note 5, que poderá ser apresentado em Julho, segundo os últimos rumores, ou mesmo na IFA em Berlim em Setembro, caiu em novos conceptos pelo Ivo Maric, que fez aqui uma ideologia daquilo que poderia ser o Note 5. Estamos a ver aqui um Double Edge, laterais metálicas, mas garantidamente vais gostar de ver. Link na descrição para saberes mais sobre este terminal. Para terminar, falámos da Motorola e da Motorola Solutions, que aqui eu enlico um novo terminal, um terminal da Motorola Solutions em Benchmark, que aparentemente tem o Windows Phone lá dentro. Windows Phone não Android. Mas atenção aqui com isto. Motorola Solutions, não Motorola Mobility. Motorola Mobility é uma... Os Motorola que nós conhecemos, Moto G, Moto X, Moto X 2014, são feitos pelo segmento da Motorola Mobility. Motorola Solutions é dedicado a empresariais. E o link que caiu é realmente um smartphone, é realmente um Windows Phone, no entanto, Motorola Solutions, o que pode ser apenas dedicado ao mercado empresarial. Mas isto leva-me à pergunta de, até que ponto gostarias de ver o Motorola com o Windows Phone? Deixa o teu comentário aqui em baixo. Já sabes, nós valorizámos imenso o teu comentário e gostámos sempre de saber aquilo que tu pensas. Na minha opinião, epá, eu acho que seria garantidamente vantajoso e eu sei que isto vai ser uma questão de tempo. Se o Windows 10 for tão bom quanto prometem ser, eu acho que todas as marcas deviam arriscar, pelo menos o modelo, seja ele gama abaixo ou flagship no Windows 10. Mas deixa a tua opinião aqui em baixo, o que é que tu pensas. Vamos saltar para o CCO de hoje, ou o Cenas Catitas Online. Este Cenas Catitas Online é nos trazido pelo Luís Duarte, que nos mandou a dica deste website, que simplesmente leva-nos a outros websites sem qualquer tipo de uso, useless websites. é interessante para ficarmos a conhecer alguns websites que não fazem rigorosamente nada e este é um bom ponto de início, um bom ponto de partida. para todos nós. e o Cenas Catitas Online é um bom ponto de início, Muito bem, não te esqueces de subscrever aqui o nosso canal, se ainda não subscreveste, fazer um like e partilhar, é sempre importante. O meu nome é Filipe Alves, em Forja e News, o pampetão da tecnologia falado em português. Este é o teu diário, o diário da Forja e News. Até amanhã.